Olá pessoal, eu sou a professora Ju do canal JNY Crochê e na aula de hoje a gente vai aprender como fazer esse bico, esse barradinho de crochê que é super fácil de confeccionar, mas é muito diferente, muito bonito e você pode usar tanto em fralda, em coeiro, em mantinha de bebê, quanto também em pano de prato, uma toalha de mesa ou um centro de mesa que você queira. Essa é mais uma aula dessa nossa série de aulas de bicos caseados e barrados em crochê e na aula passada a gente já começou a fazer aqui o nosso caseado no pano e hoje a gente vai aprender a continuação fazendo aqui já o nosso biquinho, esse barradinho aqui que a gente vai aprender na aula de hoje. Então se você perdeu a aula passada volta lá para você poder assistir tudo. Esse caseado aqui que a gente trabalhou no pano é um caseado simples, mas a aula passada foi muito especial porque a gente aprendeu não só a fazer esse barrado, mas também como fazer uma barra aqui nesse paninho que estava sem costura. Eu tinha cortado esse pedacinho aqui de tecido e ensinei para vocês como a gente fazer uma barrinha para não ficar desfiando e ficar com uma cara bem profissional esse paninho, ficar bem bacaninha mesmo. Ficou uma barrinha bem perfeita e eu mostrei para vocês na aula passada como fazer isso passo a passo. Então se você perdeu, corre lá para assistir e também todas as outras aulas dessa nossa série. Se você não está acompanhando, vai lá no nosso canal e procura todas as aulas porque todas são muito bacanas, principalmente se você está aprendendo crochê agora. Então para a aula de hoje a gente vai precisar do mesmo material que a gente usou na aula passada e mais a fita de cetim. Então a gente tem aqui o paninho, né, o coelhinho que eu estou utilizando, mas você pode utilizar também uma fraldinha de bebê, uma mantinha, um pano de prato, qualquer coisa que você queira aplicar aqui esse barrado. Além do pano, a gente vai precisar também da linha, que vai ser uma linha de teixe 295, agulha de crochê número 2mm, uma tesourinha para fazer aqui o arremate e além disso também a fitinha de cetim que a gente vai passar aqui no nosso paninho para deixar ele ainda mais bonito. Mas é opcional, se você não quiser aplicar a fita de cetim também pode deixar sem, tá ok? Então pessoal, espero que vocês gostem da aula, vamos ao passo a passo. Para começar aqui o nosso trabalho a gente vai ajustar aqui de novo a nossa laçada. Então é só puxar aqui o fio que está lá preso no novelo. Ajustei aqui o tamanho da laçada, eu já posso começar o trabalho. E aí lembrando que esse caseado aqui a gente aprendeu na aula passada, foi uma aula muito bacana porque a gente aprendeu inclusive a fazer essa barra aqui no nosso pano, sem precisar fazer nenhuma costura. Então se você não assistiu, volta na aula anterior e assiste que está muito legal. Agora então para a gente começar a fazer aqui o nosso barradinho, a gente vai passar para esse espaço aqui do nosso canto com um ponto baixíssimo. Vou então fazer três correntinhas para servir aqui como nosso primeiro ponto alto e vou fazer mais quatro pontos altos nesse mesmo espaço. Então eu laço, entro aqui no ponto, no espacinho aqui na verdade, né, do caseado e vou tirando de duas em duas laçadas. Então laço, entro, puxo o fio e tiro duas e depois novamente tiro duas. Completei aqui esses quatro pontos altos reais e mais as três correntes iniciais aqui que servem como um ponto alto, ficando com um total de cinco pontos altos. Vou então fazer aqui uma correntinha e mais um picô que vai ser de três correntes. Volto aqui na primeira correntinha que a gente trabalhou aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e vou trabalhar nesse mesmo espaço a mesma quantidade de pontos altos que a gente trabalhou nesse primeiro. Então eu fiz cinco pontos altos aqui, vou fazer cinco pontos altos aqui desse outro lado também. Terminei aqui os cinco pontos altos desse outro lado, vou fazer uma correntinha, se você tiver o ponto muito apertado, você pode fazer até duas, três correntinhas aqui. E aí prendo um ponto baixo aqui nesse próximo espaço do caseado que a gente trabalhou no pano. Vou fazer então uma correntinha novamente, venho aqui nesse próximo espaço e vou trabalhar dois pontos altos e esse mesmo picô que a gente trabalhou aqui. Faço uma correntinha, faço um picô com três correntinhas e volto aqui na primeira. Então fica um total de quatro correntinhas e aí volto na primeira, faço um ponto baixíssimo e faço mais uma correntinha. Faço então dois pontos altos novamente, uma correntinha e um ponto baixo aqui no próximo espacinho aqui de base. Vai ficar dessa forma. E aí aqui nesse restante da lateral, a gente vai continuar fazendo esse lequezinho menor. Esse leque maior a gente vai trabalhar só nos cantos aqui do nosso pano, nesses quadradinhos aqui. Então eu vou fazer aqui uma correntinha, venho aqui no próximo espaço e vou fazer dois pontos altos, o picô com quatro correntinhas, volto aqui na primeira corrente e faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha e dois pontos altos aqui no mesmo espaço. Terminei aqui o meu leque, vou fazer uma corrente, um ponto baixo no próximo espaço, uma corrente e aí no próximo espaço eu já começo a trabalhar novamente esse lequezinho. Eu vou trabalhar assim todo o meu paninho, toda a volta fazendo esses biquinhos aqui menores nas laterais e nos cantos esse aqui maior. Então eu vou trabalhando e já volto pra continuar com vocês. Aqui então pessoal, eu já terminei de trabalhar toda essa lateral e aí chegando aqui no próximo canto, a gente vai trabalhar da mesma forma que a gente trabalhou no primeiro. Eu fiz aqui o meu biquinho, né, o meu leque pequeno e aí terminei aqui o leque, vou fazer um ponto baixo aqui nesse próximo espaço, faço uma correntinha e um ponto baixo. E aí faço uma correntinha e faço esse biquinho maior com cinco pontos altos, o nosso picô com quatro correntes, volta na primeira, prende um ponto baixíssimo, uma corrente e aí cinco pontos altos novamente. Faço uma correntinha, ponto baixo aqui no próximo espaço, uma correntinha e aqui eu já vou voltar a trabalhar esse leque menor, que vai ter aqui só dois pontos altos. Vou trabalhar desse jeitinho aqui, fazendo a volta inteira até o fim da nossa carreira. Terminando aqui o nosso paninho, chegando ao fim da nossa carreira, depois de ter contornado a peça inteira, a gente vai fazer aqui depois do último biquinho, uma correntinha, um ponto baixo aqui nesse próximo espaço, uma correntinha e fecha a carreira fazendo um ponto baixíssimo aqui em cima desse primeiro ponto alto da carreira. Então, fiz aqui uma correntinha, é só entrar aqui nesse primeiro ponto alto e faz um ponto baixíssimo. Aqui a gente vai arrematar o fio fazendo uma correntinha, corta aqui o fio e puxa dessa forma. Vou apertar aqui e vai ter se formado aqui um nozinho. Agora é só a gente esconder o restante aqui desse fio. Vou cortar aqui o excesso e pronto. Aqui a gente já tem a primeira parte do nosso barradinho finalizado. Se você quiser, inclusive, deixar o seu paninho assim, também pode, vai ficar super legal. Agora, se você quiser deixar ele ainda mais bonito, com o barradinho ainda mais delicado, aí é só continuar acompanhando aqui o passo a passo que a gente vai fazer agora a segunda parte desse barradinho, que é na parte interna do nosso pano. Agora, então, para a gente fazer aqui a segunda parte do nosso barrado, a gente vai fazer a laçada inicial. E vou passar essa laçada inicial aqui por qualquer um dos nossos cantinhos, pegando o pano dessa forma. O barrado, ele tá aqui de cabeça pra baixo. E eu vou passar aqui a minha agulha nessa alcinha que a gente tem aqui do nosso caseado. Vou pegar aqui a minha laçada inicial, passo aqui embaixo desse caseado e fecho aqui essa laçadinha. Vou ter feito aqui como se fosse um pontinho baixo, né? Uma correntinha, na verdade, que vai servir pra gente como o primeiro ponto baixo da nossa carreira. Agora, eu vou aqui nessa próxima alcinha do caseado que a gente trabalhou e vou fazer aqui um ponto baixo. Vou fazer, então, duas correntinhas. Venho aqui no próximo, na próxima alcinha aqui do caseado e vou fazer novamente um ponto baixo. Essas duas correntinhas que eu trabalhei aqui, eu fiz duas porque no caseadinho que a gente trabalhou, eu fiz duas correntinhas. Então, você vai manter a mesma quantidade de correntes que é pra manter a mesma distância. Se no seu caseado, né, na aula anterior, a gente trabalhou esse caseado. Se você, no caseado, trabalhou três correntinhas aqui ou, enfim, o número de correntes que você trabalhou. Aqui, entre o caseado aqui, um pontinho e o outro, você vai fazer a mesma quantidade aqui. Eu fiz duas, por isso eu tô fazendo duas aqui também. E vou manter isso por toda a voltinha aqui. Então, fiz aqui o meu ponto baixo. É só trabalhar novamente. Duas correntes. Venho aqui nessa alcinha aqui do próximo. Na próxima alcinha, no caso, do nosso caseado. E faço um ponto baixo. Duas correntes. Venho aqui na próxima alça. Passo aqui a agulha por baixo da alcinha e faço aqui um ponto baixo. Dessa maneira, a gente vai trabalhando toda essa parte aqui do nosso pano. Sempre fazendo um ponto baixo em cada alcinha dessa, do nosso caseado. E duas correntinhas aqui, entre um pontinho baixo e outro. Lembrando que você vai manter a mesma quantidade de correntes que você trabalhou no seu caseado. Eu fiz duas aqui. Então, aqui, eu tô fazendo duas também. Porque vai ser aqui a distância certinha entre um pontinho e o outro. Por toda a lateral, a gente vai fazendo um ponto baixo, as correntinhas e um ponto baixo. Sempre lembrando, a quantidade de correntes que você usou aqui no caseado, você vai usar aqui. Eu fiz duas correntinhas aqui, por isso eu tô fazendo duas aqui também. E aí, nos cantinhos, a gente vai ter um ponto baixo em cada alcinha dessa, sem trabalhar nenhuma correntinha entre eles. Então, faz um ponto baixo aqui e aí já vem na próxima alcinha e faz o ponto baixo. E aí, sim, começa a fazer as correntinhas entre um pontinho baixo e o outro. Eu vou fazendo aqui, então, vou trabalhar toda a volta aqui do pano, dessa maneira aqui. Trabalhando aqui por dentro do pano, em cima dessas alcinhas que a gente fez aqui o nosso caseado. Vou fazer aqui, então, a volta inteira e já volto pra gente continuar com o passo a passo. Aqui, então, pessoal, já trabalhei toda a volta aqui do meu pano, sempre fazendo dessa mesma maneira. E aí, terminando de dar a volta aqui, fazer toda a barrinha aqui do nosso paninho, a gente vai prender um ponto baixíssimo aqui pra finalizar essa carreira. Então, fiz aqui o ponto baixo nesse último, nessa última laçadinha aqui do caseado. Vou fazer as correntinhas e prender aqui um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto, aquela correntinha que a gente trabalhou aqui no início da carreira. Primeira correntinha. Fiz aqui o ponto baixíssimo. Vou, então, passar aqui pra esse primeiro espacinho aqui, esse próximo espacinho. Fazendo aqui um ponto baixo. Faço uma corrente. Venho aqui nesse próximo espaço de base. E aqui nesse espaço, eu vou trabalhar esse mesmo biquinho que a gente trabalhou aqui desse outro lado. Vou fazer dois pontos altos. Um picô. Com quatro correntes. Volto aqui nessa primeira correntinha. Faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha. E novamente, dois pontos altos aqui no espaço. Faço uma corrente. Um ponto baixo. No próximo espaço. Uma corrente. E aí, no próximo espaço, eu já começo novamente a fazer esse biquinho aqui, esse leque. Com dois pontos altos, uma corrente e um picôzinho. E aí, no caso, vai ser quatro correntes. Volto na primeira. Prende um ponto baixíssimo. Uma correntinha. E dois pontos altos. O picô aqui, da mesma forma que eu mostrei pra vocês. Vou fazer de novo. Então, eu coloco aqui os dois pontos altos. Faço o picô, que é sempre uma correntinha e mais três. Então, dá um total de quatro. Volto aqui na primeira. Prende um ponto baixíssimo. Uma corrente e dois pontos altos aqui no mesmo espaço. Fiz aqui o lequinho. Uma corrente, ponto baixo no próximo espaço. Uma corrente e aí no próximo já faz novamente esse leque, esse biquinho aqui. Dessa maneira, a gente vai trabalhar toda a volta do nosso pano. Fazendo sempre um biquinho e um ponto baixo. Um biquinho e um ponto baixo. E aqui no canto, a gente sempre vai ficar com um ponto baixo aqui e um ponto baixo aqui. E aí, volta a trabalhar com o biquinho e o ponto baixo. Biquinho e o ponto baixo. Só aqui nesses dois espacinhos aqui do canto, que a gente vai trabalhar um ponto baixo. Não trabalhe aqui esse espaço, tá? Faz aqui o ponto baixo. Vem direto aqui no outro e ponto baixo novamente. E aí, no próximo, leque. Ponto baixo, leque, ponto baixo. Vou fazer assim, então, toda a minha carreira, toda a volta. E aí, chegando ao fim, eu volto pra gente continuar com a nossa aula. Aqui, então, pessoal, eu voltei rapidinho pra mostrar a vocês o canto. Pra que não fique nenhuma dúvida, tá? Na hora de você confeccionar aí o seu barradinho também. Então, aqui no cantinho, a gente vai ter o último leque, uma correntinha e um ponto baixo aqui nesse último espaço. A gente não trabalha aqui em cima desse quadradinho do canto. A gente pula esse espaço. E aí, no próximo, a gente faz direto um ponto baixo. Sem fazer aqui nenhuma correntinha. Então, fica aqui um ponto baixo e um ponto baixo. E agora sim, a gente faz uma corrente. Vem aqui nesse próximo espaço. E vai trabalhar aqui o nosso leque desse jeitinho que a gente vem trabalhando em todo o restante da nossa peça. E aí, vou terminar aqui, então, de trabalhar o meu biquinho e já volto pra continuar com vocês. Aqui, então, eu já terminei de trabalhar toda a minha carreira. E ao final, é só a gente prender um ponto baixíssimo. Depois aqui de fazer o último pontinho baixo, eu venho aqui nesse primeiro ponto baixo da nossa carreira. Prendo um ponto baixíssimo. E aqui, a gente já pode arrematar o nosso fio. Vou arrematar aqui, escondendo por trás aqui desse lequezinho que a gente trabalhou. Aqui, então, a gente já tem o nosso biquinho finalizado. Já fica um trabalho muito bonito e bem diferente, né? Não é um trabalho, assim, convencional. Tem um toque bem bacana esse biquinho que fica aqui pra dentro do nosso pano. E aí, se você quiser deixar o seu barradinho assim, ele já tá pronto. Mas, se você quiser, você pode ainda passar uma fita de cetim nessas alcinhas aqui que a gente trabalhou o caseado. E aí, é só passar a fita de cetim aqui por baixo. De uma alcinha e por cima da outra. E aí, por baixo da próxima. E por cima da outra. Por baixo da próxima. E assim, fazendo aqui a volta inteira. Dessa maneira aqui, colocando a nossa fitinha de cetim nesse espacinho aqui entre um biquinho e outro, usando essas alcinhas aqui como passadores. Aqui no cantinho, é só fazer a mesma coisa. Vai passar aqui, fazendo, só que fazendo aqui uma dobrinha. Dessa forma, que é pra ficar aqui certinho no cantinho. Então, eu vou passar aqui a fita de cetim por toda a volta aqui da minha peça. E já volto pra mostrar pra vocês como ficou. Depois de passar aqui a fita de cetim por toda a volta, você pode ou fazer uma costurinha unindo aqui essas duas pontas. Ou você pode fazer um lacinho, que é o que eu vou fazer aqui com o meu. Depois de fazer aqui o lacinho, a gente já tem o nosso paninho, o nosso barradinho finalizado. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse barrado super bonito, bem diferente. E que vocês podem aplicar a diversos tipos de trabalho. Tanto mantinha de bebê, coerinho, fraldinha. Quanto também outras peças, como por exemplo, um pano de prato ou então uma toalha de mesa. Aliás, se você quiser uma dica pro Natal, esse barradinho aqui, feito nessa cor, em uma toalha ou em um centro de mesa que você tem aí em tecido, já com o tema natalino, que lembre o Natal, vai ficar super bacana. Vai ficar muito legal. E aí, se você fizer, não esquece de compartilhar a foto com a gente pelas redes sociais. A gente vai ficar muito feliz de ver como ficou o seu trabalho. Se você gostou dessa aula, não esquece de clicar em gostei e também compartilhar com seus amigos que também querem aprender a fazer crochê. Eu vou ficando então por aqui, mas a gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço e até lá!